Música Todo mundo fala que Napoleão Bonaparte foi o grande estrategista da história Mas ninguém menciona que ele foi derrotado pelo exército de Toa Samba Uvetú no Haiti Não é à toa que a bandeira do Haiti está pendurada aqui na parede da Luzia Desde que a Erika Malungu infundou esse quilombo Quando a independência foi finalmente conquistada Os nossos ancestrais haitianos adotaram essa bandeira Suprimindo a cor branca, mas mantendo a crença em um ideal de valdade Também adotaram o nome Haiti Em sinal de respeito aos donos originários da terra Porque era assim que a ilha era chamada pelos indígenas O que também nos remete à irmandade afro-indígena Música A gente sabe que a realidade da poliscucional não é a nossa cara E a gente tem a obrigação que eu tomo o mandato é de falar dentro da LESP Mostrar o que a gente faz, como a gente faz Tentar errar também Acertar, aprender, reelaborar, repensar E essa escola de ciência política que nós seguimos, como disse a Vilma Reis Ela tem história própria E é uma história que não pode ser contada Sem que a revolução haitiana esteja colocada no seu livre lugar É isso que a gente vai fazer aqui hoje à noite E para a gente começar a entrar no clima A cantora maravilhosa Eleni Michel vai abrir a noite para a gente E nós vamos dizer alguma coisa que diz O que você jogou fora, você pode esquecer O que você jogou fora, você pode esquecer Mas o que você guarda perto do seu coração Vai durar para sempre Thank you Thank you Bye 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 O que é isso? Agora é importante, dito na oriental importância, que a gente esteja organizado nos movimentos, que a gente faça discussão, não tem discussão que são aberta para toda a sociedade, mas também discussões que são específicas para os setores que estão organizando a luta, porque o sistema não está para brincadeira. Eu fiquei muito emocionado e eu agradeci também a Pai Luzia que me convidou a participar nessa roda. Uma coisa que eu fiquei muito, tipo, eu fiquei calado, porque eu não podia abrir a boca, porque muitas coisas que estavam sendo faladas aqui são coisas, desde quatro anos que eu cheguei aqui, eu estou falando para todo mundo aqui no aparelho, que eu não tinha vindo aqui para pegar nada de ninguém, eu tinha vindo aqui para compartilhar, porque de onde que eu saí não me ensinaram a pegar nada de ninguém, pelo contrário, me ensinaram a compartilhar, a achar o que eu tenho, o que eu tenho de bom, eu vou estar passando para o mundo inteiro, quem quiser pega, quem não quiser vou deixar. A forma que a história está sendo contada, quem conta a história, quem escreve os livros, é a França que conta a história, os haitianos, o colonizador contando a história. Óbvio que nós temos Brasil e Haiti, certo? Nós temos histórias diferentes, mas as nossas histórias têm um ponto convergente. Essa convergência é o quê? O Haiti nunca teve um planejamento pós-revolução, assim como o Brasil nunca teve um planejamento de inserção pós-abolução, certo? É esse e esse ponto comum. Eu acho que gostaria de dizer que estou muito agradecido com Jean-Jacques de Salim. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu sou muito agradecido a Jean-Jacques de Salim. Sim, porque Jean-Jacques de Salim, ele se vê no futuro para nós estarmos assim, como nós estamos, em um espaço como esse, agora mesmo. Sim, ele entendeu que nós todos somos africanos. Ele não ficou limitado à cor da pele, porque ele entendeu que a cor da pele não tem cor. ele não ficou limitado à cor da pele, porque ele entendeu que a opressão é muito maior do que a cor da pele. Então, eu estou muito, muito emocionante de estar aqui, para ver que todos nós temos diferentes opiniões. Sim, eu também estou muito, muito feliz de estar aqui. Sim, sim. Mas nós temos um objetivo, que é melhorar nós mesmos, para a nossa vida, para os nossos filhos. E não importa o que aconteça, nós vamos viver para sempre. que as paredes carreguem as vibrações. They start in an intention. Elas começam intencionalmente, uma intenção. That will be, we can be one, because we started the discussion. And I'm grateful for Vox, to vote to some love, for making it come full circle, because I'm here. I would like to thank Vox and Sandra for me to be part of this circle, because I'm here. Thank you. Obrigada. Obrigada. Obrigada.